Olá a todos, neste vídeo iremos falar sobre a representação gráfica das funções f de x igual a x quadrado, com a diferentes eras funções quadráticas, e fazer um pequenino estudo relativo a estas funções. Seguidamente, iremos falar sobre a interpretação gráfica das soluções das equações funderal, um processo muito interessante, recorrendo a representações gráficas. E finalmente, alguns exercícios relativos às funções quadráticas. Ora bem, começamos com a representação gráfica das funções f de x igual a x quadrado. Primeiro, funções são estas, são funções quadráticas, é o início do estudo das funções quadráticas, as outras funções quadráticas estudarás no ensino secundário. Vamos considerar o a sendo 1, y igual a 1x quadrado, o que fazer para fazer a sua representação gráfica? Tal como na função de propriedade inversa, a representação gráfica para definirmos os ramos da hiperbo, tivemos que dar vários valores a x para descobrir as suas imagens, para que os bolsos dos dois ramos da hiperbo ficassem mais definidos. Aqui é igual, não estamos perante uma reta, estamos perante uma curva, e o que fazer? Dar vários valores a x, temos aqui 4 pontos negativos para x, 4 números para os objetos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o 0, e mais 4 valores para o x, 1, 2, 3, 4, e para descobrirmos as suas respectivas imagens. O que fazer? Onde está o x? Colocar menos 3, menos 4, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3 e 4, e descobrir a sua respectiva imagem, pegando o valor do objeto e levando ao quadrado. Os pontos encontrados. Iremos representá-los no referencial cartesiano e fazer o esboço da representação gráfica, sendo que neste caso, o 4 e o menos 4 correspondem a 16, imagem 16, o 3 e o menos 3 correspondem a imagem 9, não está ali representado, mas está aqui no meio, em meio 9, e o menos 2 e o 2 que correspondem a 4, menos 1 e 1 que corresponde a 1, e o 0 que corresponde a 0, este 0 vai ser, o 0 e 0 vai ser aqui um ponto, um ponto especial. O nome, as equações, as funções do tipo fx é igual a x quadrado, chamam-se por parábolas de eixo vertical e vértice na origem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, chamam-se parábolas e tem uma simetria de reflexão em relação ao eixo dos ordenados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples. Quer dizer que, objetos simétricos vão ter a mesma imagem. Repara aqui, 2 e menos 2, a imagem deu exatamente igual. E qualquer objeto, quaisquer dois objetos simétricos, a imagem vai ser exatamente igual. Temos esta simetria relativamente a estas ordenadas. Este vértice está aqui, o 0, 0. É um vértice especial, porque é o vértice de interseção com o eixo de simetria. E chama-se vértice da parábola. Neste tipo de funções, o vértice da parábola, nas funções fx é igual a x quadrado, é sempre o ponto 0, 0. Ora bem, vou-vos fazer um pequeníssimo estudo acerca destas nossas funções quadráticas. Temos aqui 4 representações. Fx, a função fy é igual a 0,5x ao quadrado. A função g é y é igual a 1x ao quadrado. Y é igual a 2x ao quadrado. Y é igual a 10x ao quadrado. E as outras já demonstram. O que dizer acerca destas? Mantém-se aquilo que disse, o vértice da parábola, 0, 0. Em todas estas funções, o vértice da parábola é 0, 0. E claramente a simetria relativamente a estas ordenadas. Aqui só um pormenor. Uma primeira conclusão também é tirar aqui relativamente a estas funções. Se o A for positivo, que é o caso destas 4 funções aqui representadas, a concavidade fica voltada para cima. Vou até agora mostrar as outras funções que estão aqui do lado esquerdo, que se conseguem ver a expressão algébrica, a menor representação gráfica. E vou-te mostrar agora aqui as representações. Menos 0,5x ao quadrado, menos 1x ao quadrado, menos 2x ao quadrado e menos 10x ao quadrado, a concavidade fica voltada para baixo. Se o A for positivo, a concavidade fica voltada para cima. Se o A for negativa, a concavidade fica voltada para baixo. Só uma última conclusão. Muito fácil de tirar e muito simples. Tem que prender-se com isto. Vou olhar aqui a apagar, fazer as representações gráficas, que é o seguinte. Se o valor do A for aumentando, e agora aqui, 0,5, 1, 2 e 10, a representação gráfica aproxima-se do eixo das ordenadas. Ok? É apenas um decliníssimo estudo aqui acerca das funções. Importante para o conhecimento das mesmas. Ora bem, se nos desse uma função do tipo 2x ao quadrado menos 8 igual a 0, do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, aqui identificado a ver, o que faríamos? De acordo com o vídeo que já vimos da resolução incompleta de segundo grau, o que faríamos era a sua resolução algébrica, que era passar o 8 para o segundo membro, o 2 que está a multiplicar, passar para o outro membro, a dividir, ver quanto é que dá a simplificação desta divisão, 8 por 2 dá 4, e responder à pergunta que nos aparece aqui. Quais os valores cujo quadrado dão 4? E a resposta é mais ou menos 2 ao quadrado de 4, ou seja, mais ou menos 2. Quer isto dizer o quê? Temos duas soluções, mais 2 ou menos 2, a resolução algébrica. O que nós temos aqui é uma visão diferente, é um outro processo. Diz assim, o conjunto de solução da equação de segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, enquadra-se na nossa equação, neste caso que o b é 0, no termo é, neste tipo de equações considerar o a igual a 0, agora o b ou o c podem ser 0, o conjunto das abscissas dos pontos de interseção da parábola de equação y igual a x quadrado, com a reta y igual a menos bx menos c, estes pontos de interseção são então o conjunto de solução. O conjunto, solução daquela equação, são estas abscissas dos pontos de interseção. De onde veio isto? y igual a menos bx menos c, e o que é que quer isto dizer dos pontos de interseção? Teríamos que fazer representações gráficas, ao que parece. Não é muito complicado, e até um processo muito interessante. É fazer o seguinte, pegamos na nossa parábola, está aqui, y igual a 2x ao quadrado, e o que tiveram o termo em x e o termo em pendente passamos para o segundo membro, neste caso era menos 8, que fica 8. Daqui decorrem duas funções, daqui da primeira do primeiro membro que decorre a função y igual a 2x ao quadrado, e do segundo membro decorre aqui a função constante y igual a 8. Fazendo a representação gráfica das duas, que já aparece aqui do lado direito, eu fui ao GeoGebra e representei as duas, o que é que aparece? Aparecem dois pontos de interseção. O que esta propriedade diz é o seguinte, as abscissas dos pontos de interseção, menos 2 e 2, são precisamente o conjunto de solução da nossa equação, tal e qual como podemos ver aqui do lado esquerdo, que fizemos a resolução algébrica. Maravilhoso. Ora bem, um segundo exemplo. Se tivéssemos também uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, o processo é exatamente o mesmo, passaríamos o termo em x para o segundo membro, faremos a representação gráfica da função quadrática, da função linear, veríamos os pontos de interseção e as abscissas seriam as soluções. Temos aqui um caso de uma equação completa. ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Até agora não tínhamos forma de resolver esta equação. Iremos dar, no próximo vídeo, iremos falar sobre o processo de solução das equações completas, recorrendo à fórmula resolvente, mas neste caso, até esta altura, não tínhamos forma de resolver isto. O que fazer? Recorremos à nossa propriedade então. Passamos o x e o menos 6 para o segundo membro. Temos então duas funções, y igual a x ao quadrado, y igual a menos x mais 6, a nossa função quadrática e a função afim, se representarmos a função quadrática y igual a x ao quadrado e a função afim y igual a menos x mais 6, cá estão os dois pontos de interseção nós temos, as abscissas dos dois pontos de interseção são precisamente menos 3 e 2. E menos 3 e 2 são precisamente as nossas soluções. O conjunto de solução da nossa equação completa do segundo grau é precisamente menos 3 e 2. Se formos substituir o x por menos 3, ficará menos 3 ao quadrado dá 9, mais menos 3, menos 6, menos 3, menos 6, 9, menos 3, menos 6 dá 0. E se fôssemos substituir por 2, 2 ao quadrado dá 4, mais 2 dá 6, 4 mais 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Confirma-se, são soluções da nossa equação, que o processo, a interpretação gráfica das soluções das equações de segundo grau, recorrendo àquela propriedade, um processo muito interessante e a ter em consideração. Ora bem, por fim, resolução aqui de dois exercícios. O primeiro, se eu na prova final de Ciclo 2014, na segunda chamada, e é relativo aqui também à função quadrática. Neste caso, envolve a função quadrática e envolve a função linear, uma reta, a função G, uma reta que passa na origem. Nos exercícios de exame, nos exercícios das provas finais, sempre muita informação, todo o pormenor relativo àquilo que se está a ver na imagem, o O é a origem do referencial, o gráfico da função G é uma reta que passa na origem do referencial, se é uma reta que passa na origem do referencial, já podemos colocar aqui a indicação, é uma função linear do tipo Y igual a AX, quer isto dizer, quer isto dizer, que se eu tiver um ponto pertencente à reta, e se eu for dividir o Y por X, vou descobrir o meu ponto A, e é por aqui que eu vou precisar desta informação, esta é uma informação muito importante. Mais, a função F é uma função quadrática, menos 2X ao quadrado, repara que a concavidade da nossa apresentação gráfica está voltada para baixo, o ponto P pertence ao gráfico da função F e ao gráfico da função G, é o ponto em dissecção, e se repararmos não temos, não temos a sua ordenada, precisamos da sua ordenada, mas sabemos que temos isso a 2. Qual das expressões é equivalente à função G, ou seja, a nossa função linear? A nossa função linear tem esta representação, Y igual a X, e se tivermos um ponto, se dividirmos o Y por X, automaticamente descobrimos o nosso A. Não é uma função afim, é uma função afim, por assim dizer, é uma função afim em que a ordenada origem é 0, não pode ser menos 4, não pode ser menos 2, tem que ser 0. Menos 4X mais 0, ou menos 2X mais 0, sim, está certo, ok? Por isso será uma das duas, ou a A ou a B. O que fazer? Muito simples. Como o ponto P pertence à função F, vamos à nossa função F, e onde está X, vamos colocar o 2, e vamos descobrir a ordenada do ponto P. Então ficará F de 2 igual a menos 2 vezes 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 4, quer dizer que é menos 8. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso ponto P tem de coordenadas 2 menos 8. O ponto P também é simultaneamente ponto da nossa função linear. Então já temos aqui a nossa estratégia para descobrir a especial algébrica da nossa função linear. Vamos pegar no ponto de coordenadas 2 menos 8, vamos dividir o Y por X, nos vai dar então A, que é a nossa função vai ser Y de X igual a menos 4X. Quer isto dizer que então estamos perante a nossa opção correta, que é a opção B. Ora bem, neste novo exercício, que sim no teste intermédio de 9º ano, de 2013, diz-nos o seguinte, estamos perante de uma função F, função quadrática, diz-nos a indicação que é F de X igual a AX quadrado, sendo A um número positivo, cá está com a cavidade voltada para cima. Temos o triângulo A ou B, que é retângulo em B, temos aqui retângulo em B. O ponto B pertence a estas ordenadas, o ponto A pertence à função F e tem a pesquisa 2, ok? Então já sabemos que se tem a pesquisa 2, a base aqui BA vai ter o comprimento 2, e sabe-se qual é a origem do diferencial. O que é que nós queremos saber? Ah, sabe-se que a área do triângulo A ou B é igual a 32, que é um dado importante, pretendemos saber o valor do A, o valor do A da nossa função quadrática. Então, o que fazer? Sabendo que a área do triângulo A ou B é 32, sabemos então que a base vezes a altura a dividir por 2, a base que é 2 vezes a altura, que não sabemos, a dividir por 2, automaticamente terá que dar 32. Isto quer dizer, portanto aqui, que a altura é 32. Ora bem, se a altura do triângulo é 32, já descobrimos as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A são precisamente 2, 32. Tínhamos a pesquisa e agora aqui, recorrendo aqui à área do triângulo, conseguimos descobrir a sua respectiva ordenada. Ou seja, a altura, que é 32, quer dizer que é a ordenada do ponto A, que é precisamente 32. Também que é igual à ordenada do ponto B. Com isto, o que é que nós conseguimos? Substituindo a nossa função, ficará F de 2 vai ser igual a A vezes 2 ao quadrado. Só porque quem é que é o nosso F de 2? Em mais de 2 é 32. Ou seja, 32 é igual a A vezes 2 ao quadrado. Resolvendo esta equação, 2 ao quadrado é 4, passa para o outro lado a dividir e temos então que o nosso valor do A é 8. E pronto, espero que com isto tenha ajudado a perceber melhor as funções quadráticas, a interpretação das funções das equações de grau e aqui estes exemplos que estivemos a fazer da prova final de ciclo do teste intermédio relativos à função quadrática.